Fala pessoal, bom dia Dá uma olhada aí, ó Chegamos no segundo bloco Tá? E um dos fatores De vazar muito, entupir muito é isso aqui, ó Tá? Muita sujeira Você pega aqui, ó Ó Crosta de sujeira, tá? Então a gente pretende também Trabalhar aqui com manutenção Depois Da impermeabilização Tá? Bom, vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui As rachaduras, né? Que são muito comum Em laje de prédio Por isso que a gente tem que usar uma manta de poliéster Aqui nós vamos usar a dry manta Tá? Aqui, ó Aí já é questão De organização, né? Porque Isso aqui, ó É quase que Quase que inviabiliza o trabalho A gente tem que remover isso tudo É aqui É bom que No condomínio, né? Tem uma caixinha de passagem Tudo isso pra não acontecer esse tipo de coisa Tá? Aqui O material que foi passado aqui E é o que a gente fala pra vocês É isso aqui, ó São materiais Baratos Acho que eu não preciso citar o nome Né? É Mas essa é a realidade, ó Desses materiais, ó Tá vendo? Eles viram um emborrachante Tá vendo aqui, ó? E no final Eles vão desplacar Como qualquer outro material Que é emborrachante Tá? Aí, ó Vai desplacando ele todinho Então a gente vai arrancar isso tudo aqui Tá vendo? Tudo isso aqui vai ser tirado Ó Aí, ó Você vai puxando, ó Vai saindo, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai Arrancar todo esse material Tá? Inclusive aqui já tá até nascendo árvore já, ó Tá vendo aí, ó? Tem tanta infiltração que tem Dá até pra tirar e plantar em casa Essa aqui tá bem mais suja que a outra Tá? A gente vai arrancar tudo isso A gente vem com lava jato Arranca tudo Tá vendo, ó? Depois que a gente arranca tudo A gente começa o processo de impermeabilização Tá bom? A gente vai usar aqui O blindo umidade, tec resina e cimento ultraflex E além Da ainda usar a nossa famosa gororoba Que a gente agora faz toda a aplicação E no final A gente protege essa aplicação Tá? Com o reboco concreto Pessoal Muita telha rachada Isso aí depois Possivelmente A gente deve Fazer um trabalho em cima dessas telhas também Tá? Pra poder acabar com esse vazamento Nosso trabalho aqui É fazer toda essa calha Muito grande É muita coisa Tá? Essa parte aqui de cima Depois a gente tem um trabalho pra fazer Que é aqui, ó Aqui nessa junta de dilatação Tá vendo aqui, ó? Ó Junta de dilatação Aberta Quer dizer Choveu aqui Entra tudo por aqui A gente vai fechar isso aqui também Tá? Isso é pra que vocês vejam o estado que se encontra A gente terminou Aqui, ó Telha quebrada Ó Ó Aqui, ó Telha quebrada onde não pode ter Tá vendo? Tudo isso possibilita É... O vazamento Tem que ser feito o trabalho aqui depois Na telha Tá? Aqui dentro também Pessoal Quer que a gente dê um vazamento aqui, ó Tem vazamento em todos os prismas O vazamento dos prismas Ocorre por causa disso aqui, ó Aqui, ó Ó Na junta de dilatação, ó Tudo aberto Tá vendo? Então a gente vai ter que mexer nisso tudo aí Tá? E mais uma Mais uma laje começa Terminamos uma A primeira demorou quase duas semanas Tá? É... Faltam muito pouco lá Só um leve acabamentozinho agora Eu vou mostrar pra vocês Tá bom? E a gente vai registrando pra vocês todo o trabalho Depois a gente ainda tem aquele outro lá, ó Dá pra ver que tem muita sujeira lá também Olha lá Muita sujeira acumulada Isso é o maior problema que acontece aqui Tá? Então vamos lá A gente vai Limpar Lavar Raspar Começar todo aquele processo De limpeza Depois a gente volta aí pra Pra explicar mais pra vocês A gente vai usar aqui Hoje Mas vamos usar o nosso lava jato Que é esse lava jato aqui, ó Tá? O nosso é o modelo da Kesher É o HD 6-15 Tá? É... A gente tem um transformador aqui Pra usar ele Esse aí você pode adquirir na Obra Max Você encontra lá Tá bom? Vou deixar os links aí Pra você que tenha Tenha interesse Bom, vamos ao trabalho, né? Vamos usar a limpeza Que é É o começo de tudo Aqui é a limpeza Então primeiro a gente limpa E... Tá vendo aí, pessoal? Complicado 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 Obrigado.